Olá, bela cantadeira Olá, bela cantadeira Até me dás emoção Até me dás emoção Anda cá para a minha beira Mas olha, toma atenção Para umas quadras à maneira Dá-me lá a tua mão Eu não te digo que não Eu não te digo que não Vou cantar um bocadinho Vou cantar um bocadinho Dou-te a minha salvação Um abraço e um beijinho Não vou apertar contigo Porque ainda és novinho Mas tenho certo jeitinho Mas tenho certo jeitinho E já ganho para o sustento E já ganho para o sustento É verdade, sou novinho E disso eu não lamento Mas tu aperta comigo Oh, nada é que eu aguento Oh, rapaz, tu fica atento Oh, rapaz, tu fica atento Que vais cair para o lado Que vais cair para o lado Se eu aperto contigo Tu sais daqui desgraçado E tenho um pressentimento Que vais cair empenado Eu já venho preparado Eu já venho preparado E faço a coisa bem feita E faço a coisa bem feita Porque o que está lá embaixo Depressa assim direita Vais daqui para a tua terra Olha toda satisfeita Ai que coisa tão perfeita Ai que coisa tão perfeita Mas é melhor estar calado Mas é melhor estar calado Para eu ficar satisfeita Tinhas que ficar cansado Tu estás como a concertina Que quer dar por todo lado Eu até fico chateado Eu até fico chateado Vou-te ensinar a lição Vou-te ensinar a lição Ela perde a ar por tua do lado Mas aí não tem razão Para tu veja a força dela Volta minha gaita para a mão Estás a fazer confusão Estás a fazer confusão Passeirinhos são pardais Passeirinhos são pardais Para tocar a concertina Nem todos somos iguais Se me dás a gaita para a mão Olha não a largo mais São pontos fundamentais São pontos fundamentais Abençoada cantadeira Abençoada cantadeira Se eu te desse a minha gaita Tu perdias a estriveira Mas não me leves a mal São cantigas na brincadeira Vou-me embora da tua beira Vou-me embora da tua beira Que era aquilo que eu não queria Que era aquilo que eu não queria Desde já dou-te um beijinho E jeito de simpatia Gostei de cantar contigo Adeus até o outro dia Que momento de alegria Que momento de alegria Esta é a minha opinião Esta é a minha opinião Vai-se embora a cantadeira Acabou-se a confusão Um beijinho aqui da Nádia E até outra ocasião Outro B nee Eu quero ser 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 Obrigado.